Ó, dessa vez ele tá com a... Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Hoje é dia de react, vamos assistir mais um videozinho aqui. Vocês estão gostando bastante, inclusive, dos vídeos de react. Eu tô tentando variar um pouco, assim, o conteúdo, né, nesse quesito. Então deem sugestões aí de coisas que vocês querem ver também. E já dá um like nesse vídeo, porque isso me ajuda a saber que vocês estão gostando mesmo, entendeu? Então hoje a gente vai reagir ao Shroud jogando no Gulag, é basicamente isso. É um compilado de jogadas dele no Gulag. O Shroud, pra quem não conhece, é um dos maiores streamers do mundo. Já fui pro player de CS, de vários outros jogos aí. Então, assim, o cara é simplesmente insano. Ele é uma das minhas inspirações no FPS. Eu acho ele muito foda mesmo. E é basicamente isso aí. Só vamos. Vamos ver o que ele faz. Eu já boto ver que vai ter um monte de balinha de... De revólver e de Desert Eagle, né, véi? Porque esses caras do PC, quando tem a mira boa, é muito easy fazer uns headshots, saca? Olha isso. Meu Deus do céu. Eu acho que ele nunca deve ter perdido no Gulag, véi. Sério, ó. Ele tá falando aí quando é que vai ser a primeira derrota dele no Gulag. Cara, isso aí é um lance que é foda no crossplay, né, véi? Porque, assim, querendo ou não... Mano, imagina um cara desse aqui pegando um moleque de console, saca? Não tem o que fazer, véi. É tipo, a diferença que o hardware faz é muito grande, né, véi? A diferença da precisão do mouse pro controle é muito, muito gigante. Inclusive, eu quero trazer um vídeo sobre isso. Mostrando as diferenças do PC pro console. Pra gente ver quem realmente tem vantagem, né? No console contra PC. Magnum Braba de novo. Cara, ele joga meio safe, né, véi? Achei que ele ia sair ruxando que nem um retardado, assim, mas parece que não. Ele joga safe pra caralho, véi. Também nunca perdeu, né? De certo, ele tá querendo garantir a vitória, mas... Pelo amor de Deus, véi. Que que é isso, cara? Ó, dessa vez ele tá com a... Mano, não tem nem brincadeira, véi. Como assim? Não dá tempo nem de fazer nada, véi. Oh, p***. Isso não é meu ex-pensivo. Ok. Os caras atacaram a pedrinha dele de leve. Nossa, eu odeio quando isso acontece, véi. Toda vez as pedras me confundem. Principalmente o barulho das pedras, saca? Eu fico bugadaço, assim, achando que é passos. Pistols do meu kryptonite. Eu tô... Eu tô tão bem. Oh, ele é baixo como se... Mano, tá aí um troço que eu acho que tinha que tirar dessa bosta, desse gulag, mano. Essas granadinhas de stun, velho. Quem que foi o retardado que teve essa ideia, mano? Mano, é um bagulho mais forte do jogo. Se você tomar uma stun, acabou, véi. Não tem o que fazer, saca? Pra mim, a stun quebra totalmente a proposta do gulag, que é ver quem tem mais skill. Que é basicamente isso. Quem tem mais habilidade, ganha e volta, saca? Não tinha que ter stun no bagulho, véi. Nossa, véi. Eu odeio essa 12, mano. Essa 12 é um lixo, cara. Tipo, não que a arma em si seja um lixo, saca? Mas normalmente eu não me dou bem com um shotgun no gulag, porque os caras chegam spamando e eu tô, tipo, com 200 de ping, 300 de ping. Aí não tem o que fazer, saca? Não tem nem como vencer, porque o cara já chega... Tá, 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 tá. É foda, véi. Essa 12 aí, pra mim, é a pior de todas, véi. Nossa, como eu tenho um ódio por esse troço, véi. Na moral. Nossa, mano. Não é possível, véi. Aí ele falando, stun grenades are stupid. Também acho, véi. Nossa, de novo, véi. Cara, ele joga muito safe, né, véi? Ele usa os equipamentos tudo, as granadinhas tudo. Ele ganhou com a stun, véi. Como assim, cara? Como assim, véi? Meu Deus. Eu acho que ele tinha que mudar também essas armas que eles colocam no gulag, mano. Por que que põe umas armas merda dessa, véi? Ou, na moral, por que que põe umas armas merda dessa? Tinha que põe umas arminhas mais... Mais daorinha, sei lá. Tinha que trocar essas armas aí, véi. Acho muito zoado. Tipo, não tô falando pra pôr assault, sub, sabe? Porque realmente ia ser foda um cara parado no canto com a sub na mão. Mas, mano, só pistolinha e 12, véi, podia dar uma variada, assim, sabe? Pra ter um skill gap maior, né? Ó, mais uma pistolite aqui. Véi, ele joga muito pra vencer, véi. Não tem lógica. Eu tô indignado. Ele vai zoar esse cara, certeza. Achei que ele ia eliminar o cara, véi. Sempre que eu estudo os caras assim no gulag, eu dou a volta e elimino os caras, véi. É, gostosinho demais. Ó, os caras tacando pedra. Nossa, na moral, véi. Eu fico revoltado com essa stun, cara. Eu não entendo. Eu tento ganhar o gulag sempre antes de dar tempo de usar stun. Porque se der tempo de usar stun, véi, ferrou. Não tem como, saca? E se o cara souber usar também, né? Então, tipo assim, normalmente eu sempre dou uma ruchada violenta, assim, mais pro meio. Pra já tentar pegar uma posição boa e eliminar o cara antes do tempo da stun, véi. Ixi, era smoke essa vez, véi. Nossa, véi. Cara, eu gosto muito quando vem esses de Desert Eagle. Que sempre saem umas balinhas muito boas, mano. Mano, eu nem vi o cara, velho. Que isso, cara. Nossa, ele deu um hitmark ali e não dava nem pra ver onde o cara tava, véi. Nossa, mano. Essa é a minha pior arma, velho. O cara, quando tem uma mira... O cara, quando tem uma mira boa no PC, é imbatível, véi. É tipo, não tem como, saca? Ó, mais uma de golzona, braba. Errou duas vezes. Nossa, véi. Ele foi zoar o cara. Véi, que que é isso, cara? Ele não tá jogando mais Warzone, né? Que ele sempre fica variando os jogos. Mas, cara, pelo amor de Deus, é sério. Acho que ele deve ter perdido pouquíssimas vezes no Gulag, né? 19-11, brabíssima. Dessa vez tem stun, véi. Nossa, a movimentação do cara, véi. Olha, ele zoando, dando 360. Jesus, eu não sabia onde ele estava, cara. Meu Deus. Nem era, ele tava caçando o cara. Parece que tava dando 360. Eu não acredito. Mano, isso é um massacre, véi. Não tem condição. Melee. Olha, o cara não passou a cal pra ele. O que é isso, véi? O que é isso, véi? Não, e foi por causa do teammate que não passou a cal de ele. Ele tava conversando ali, brisando. Oh, não. Nossa, o teammate dele também joga pra caralho, hein, véi? Que isso, cara? Olha o que ele tá falando aqui. Nossa, ele falou exatamente o que eu falei, véi. Ele falou que o objetivo dele é ruxar antes da stun. Assim, a maioria das vezes, né? O objetivo dele é ruxar antes da stun, porque quando ela é aplicada, você não consegue fazer nada, né, véi? Olha, nessa parte ele tá jogando com o Dr. Disrespect, outro streamer fodido. Passou a cala errada. Ele falou, o cara tá no meio, o cara tava na esquerda, véi. Bom trabalho, Shroud. É o Dr. Disrespect, putão. Caramba. O Dr. Disrespect é outro streamer foda pra caralho, véi. Nossa, o cara é muito bom, mano. Eu fico indignado, tanto que o cara é bom, véi. Aquele cara é... No quesito criador de conteúdo mesmo, né? Não de gameplay, mas ele é bom de gameplay também. Mas é um cara insano, o Dr. Disrespect, véi. É outro... Outra inspiração minha, saca? Nossa, eu acho ele absurdo de bom. Boa. Stun, né? Stun é easy, bro. Ixi, mano. Mandaram a Jigglezona. Eu acho massa, porque, tipo assim, quando lançou o Warzone, eu gostava muito quando vinha Jiggle e Magnum, saca? Mano, passou um tempo, veio a quarentena, aí meu ping foi pra 200, todas as partidas, eu não consigo mais jogar de Magno nem de Jiggle, véi. Tipo, é impossível acertar Headshot, saca? Aí, não tem o que fazer mais, né? Tipo assim, tô fudido, porque com as 12 eu não consigo jogar direito. Com a Magno, eu dou os tiros, o bagulho não acerta. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, dá um like, não se esquece de se inscrever. O canal do Shroud vai estar aí na descrição, não que ele precise de divulgação, né? O cara já é imenso, mas quem quiser ver mais coisas dele, tá lá. Se vocês querem mais vídeos desse estilo, comentem pra mim e dá sugestão também de mais coisas pra gente reagir aqui, beleza? Então é nóis, tamo junto, valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau.